Eu queria primeiro agradecer ao povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tem que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, o meu adversário é efetivamente o cara que tem a maior cara de pau para contar em verdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte, que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele na Suprema Corte. Eu não. Então, eu quero governar esse país democraticamente, como já governei duas vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso, e quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho.